Item 7, processo 48.551.80.2014, dígito 15. Pedido de reconsideração, interposto pela AES Sul, distribuidora gaúcha de energia SA, em face da resolução homologatória 1879 de 2015, que homologou o reajuste tarifarinal da recorrente. Diretor Lator, doutor José de Rosa. Por meio da resolução homologatória 1879 de 2015, publicada em 17 de abril de 2015, as tarifas de energia elétrica AES Sul foram, em média, reajustadas em 5,46% a partir de 19 de 4 de 15. Em 28 de 4 de 15, a AES Sul protocolou na ANEL o pedido de reconsideração com o objetivo de revisar primeiro o mercado considerado no processo de abertura tarifária, segundo a CVA de compra de energia e, por fim, o cálculo da subvenção do CDE destinado a cobertura de subsídio tarifária. Instado a se manifestar sobre o assunto, a SGT, mediante nota TEC 334, de 12 de 15, recomendou dar provimento ao quesito relacionado à apuração da CVA de energia e ao código do repasso da sobrecontratação de energia ou exposição ao mercado em curto prazo no ano civil de 14. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 7 e 8, opinando pela preunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, o pedido de reconsideração foi interposto repetitivamente e passamos, então, ao mérito. Quanto ao mercado da suprida no procedimento de abertura tarifária, a recorrente sustenta que as condicionárias supridas pela ESSU, CERTEL e CERTARJA, que são supridas, têm em seu portfólio os contratos de energia e uma parcela de energia do Proinfo, que paga diretamente a Eletrobras. Os demais contratos que suprem as necessidades de condicionar fazem parte do portfólio da própria ESSU, ou seja, são arcadas pela ESSU e repassadas as supridas. Desta forma, quando a ESSU emite fatura de energia elétrica contra essas supridas, há redução no valor da fatura de forma a compensar o montão de energia do Proinfo a que tem direito. Por esse motivo, entendemos como correto o procedimento de abertura tarifária adotado pela ANEL no processo de reajuste tarifário de 15 da ESSU, quando o mercado considerado para a construção da tarifa de energia é reduzido no referido montão de energia do Proinfo relativo às supridas. Porém, na construção das tarifas de energia no IRT de 2014, o mercado da suprida considerado incluiu a energia referente ao Proinfo das supridas. E, dessa forma, as tarifas para os demais clientes ficam um pouco menor, não permitindo que a ESSU recuperasse todos os custos econômicos relacionados à TE. Então, no cálculo da HAL, para os efeitos do processo de reajuste tarifário de 2015, entendemos que os mercados utilizados devem ser equivalentes em estrutura àquele utilizado no processo de 2014. Complementarmente, o entendimento da ESSU é de que tal alteração do mercado para a construção das tarifas não se enquadra como risco de mercado, mas sim alteração deliberada da estrutura. E, dessa forma, a ESSU solicita a revisão desse cálculo e, caso essa agência julgue o pleito procedente, incorpore a IRT 2016 os ajustes. Primeiro, um financeiro na parcela B, equivalente a essa diferença com a devida atualização monetária, e outro, econômico, a fim de ajustar o HAL com efeito na próxima RTP. Ao analisar o referido questionamento da ESSU, a ESGT verificou que o resultado da tarifa de aplicação não se alteraria em qualquer um dos cenários por elas apresentarem. Ressaltou a ESGT que a empresa deixou de notar o fato de a empresa reconhecida no processo de tarifagem ser proporcional ao mercado considerado, o que faz com que a parcela de tarifa de energia, energia comprada para revenda, contida na tarifa de aplicação, tenha o seu valor médio igual ao preço médio de compra. Assim, independente do critério adotado, a tarifa seria a mesma. Ademais, a ESGT salientou que o valor absoluto da despesa com a compra de energia na DRA, embora diferente em ambos os cenários indicados pela ESSU, não alteraria a parcela B, pela mesma razão, assim o exposta. Haja visto que essa parcela B é obtida pela diferença entre a RA e a VPA, conforme previsto no contrato de concessão. E esses dois componentes da equação variam na mesma medida. Portanto, a referida solicitação deve ser indeferida. Quanto ao CVA de energia, o segundo quesito do pedido de consideração da ESSU, referente à CVA de energia, envolve dois apontamentos distintos. A saber, a retirada da deliberação do Conselho de Administração, de número 100 de 15, a inclusão no mecanismo auxiliar de contabilização, a exportação do SIM ao Amazonas de energia. E quanto a essa deliberação, e de acordo com a recorrente, no procedimento de reajuste tarifário de 2015, a ESSU, nos volumes e valores de geral, considerados na composição da CVA de energia, foram aqueles efetivamente faturados e os volumes atrelados às liminares ou deliberação do CARD, considerados no repasse de supercontratação de energia. E dessa forma, os custos com as referidas liminares de deliberação do CARD foram juntamente com os respectivos volumes usados no recalque do PLD, usado na apuração dos componentes financeiros e repasse da subcontratação, no qual foi chamado de PLD combinado. Entretanto, no caso específico da deliberação do CARD, 100, que representa o critério para distribuidora, o mesmo, além de ser corretamente considerado no PLD combinado, foi também considerado como o redutor da CVA de energia, caracterizando dessa forma a duplicidade no tema. Ou seja, na CVA de energia, ao contrário do tratamento dado às demais deliberações e às liminares de geral, não foi excluído o valor de pouco mais de R$ 6,4 milhões, referente à deliberação do CARD nº 100, utilizado na apuração do PLD combinado. E, dessa forma, solicita a essa agência o recalque da CVA de energia a fim de realcançar a neutralidade de repasse tarifária, que resultará no aumento de pouco mais de R$ 6,5 milhões desse componente financeiro. Ao analisar o mencionado questionamento da SGT, verificou que o MAC, denominado Deliberação CAD 100 de 2015, foi considerado tanto na apuração do CVA de energia, quanto no cálculo de repasse sobre contratação de energia ou exposição ao mercado de curto prazo. Mais especificamente, no recalco do preço da liquidação de diferença da concessionária. Assim, por ter havido duplicidade de tratamento tarifário em relação a esse mesmo MAC, a figura-se procedente ao questionamento da ESU nesse ponto. Assim, retirando-se esse MAC da CVA de energia, o valor total verificado da SGT no quinto dia útil anterior ao reajuste de 2015 variou de pouco mais de R$ 222 milhões a pouco mais de R$ 228 milhões, o que resulta numa diferença de R$ 6.160.000,00. a preço de abril de 2015 a ser considerado no próximo processo tarifário da ESU atualizado pela taxa SELIC. Quanto ao MAC de exportação ao SIM, adicionalmente, a gente alega que a ESU adotou em seu processo de contabilização e em sua proposta de reajuste tarifário de 2015 a inclusão da CVA de energia através do MAC, de valores processados pela CCE nas liquidações financeiras, incluindo-se aquele relacionado da valoração da inversão de fluxo de energia ocorrido no sistema de 500 KV, do CURU, em Manaus, conforme a resolução 586, que trata a exportação do SIM Amazonas de energia. Porém, no procedimento de reajuste tarifário de 2015 a ESU, foram excluídas a CVA de energia nos valores relativos a essas despesas processadas pela CCE e pagas via equilibrilização financeira no valor total de pouco mais de R$ 1.200.000.000. E, dessa forma, solicita-se dessa agência a inclusão desses valores na CVA de energia, o que resultará em um aumento igual desse componente financeiro. Sobre o assunto, a SGT esclareceu que os custos de despesas tratados da CVA de energia estão relacionados aos contratos de compra e venda de energia conforme definido o Decreto 5163. Além do mais, salientou que o MAC exportação do SIM Amazonas de energia não representa um custo de contrato e compra e venda de energia conforme descrito na CCE, que expõe esse MAC como valoração da inversão do fluxo de energia ocorreu no sistema 500KV e Tucuruí em Manaus, conforme resolução de 586. Logo, esse MAC não pode ser considerado da CVA compra de energia. Conforme esclareceu a SGT, por ocasião do reajuste da ESU em 2015, não havia ainda uma definição como seria tratado tarifariamente esse MAC. Após obter esclarecimento adicional junto à CCE, concluiu-se que o MAC exportação ao SIM Amazonas de energia estaria relacionado a um custo de despesas no mercado de curto prazo e, por isso, nos processos tarifários subsequentes ao da ESU, passou-se a considerar o seu valor no cálculo e repasse sobre a contratação de energia ou exposição no mercado de curto prazo. Assim, a SGT recalculou o repasse sobre a contratação de energia e exposição no mercado de curto prazo da ESU relativo ao ano civil de 2014, considerando o MAC exportação ao SIM da Amazonas de energia na apuração do PLD da concessionária. E o resultado negativo variou de pouco mais de R$ 7,4 milhões, originalmente reconhecido no reajuste tarifário para negativo, também, R$ 7,2 milhões, o que representa uma diferença a favor do distribuidor de R$ 214 mil. Portanto, no próximo reajuste tarifário da concessionária deverá ser considerado um componente financeiro nesse montante, a presa de abril, atualizado pela taxa de selife. Quanto à subvenção da CDE para cobertura de subsídio tarifário, a gente argumenta que, conforme o voto do diretor-relator do processo 48.500.51.80.2014.15, que homologou o reajuste tarifário da ESSU de 2015, a mesma todologia de ajuste da diferença entre os valores mensais de subsídios concedidos e previstos está regulamentada pela ANEL ainda em 2015. Será, desculpe. Dessa forma, a ESSU solicita que o valor mensal de R$ 827 mil referente a esse ajuste seja considerado como provisório e o recalco do processo tarifário subsequente a uma definição da metodologia. E, conforme bem salientou a SGT, o mesmo pleito foi feito pela ESSU no período de reconsideração em face da resolução que homologou o reajuste de 2014. Assim, tal como foi informado naquela ocasião, por entender que o valor aprovado é provisório e que está assegurado à distribuidora o direito de recalco da apuração dos subsídios praticados no período questionado ou que ocorrerá após regulação da matéria no âmbito do PRO-RET CD, julga-se que esse pedido deve ser indeferido. Portanto, enquanto não for regulamentada a matéria, não há base normativa para adoção do procedimento de pedido pela concessionária. Então, diante do exposto com base no documento constante do processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela ESSU para não merda de parcial ao provimento e, por conseguinte, estabelecer um componente financeiro de R$ 6.375.594,35 a preso de abril de 2015 a ser atualizado pela taxa Selic e considerado no próximo reajuste tarifário da concessionária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela ESSU, distribuidora gaúcha de energia S.A., para, no mérito da lei parcial ao provimento e, por conseguinte, estabelecer um componente financeiro de pouco mais de R$ 6.375.000,00, a preço de abril de 2015 a ser atualizado pela taxa Selic e considerado no próximo reajuste tarifário da concessionária. Próximo item.